Salve, salve galera, beleza? Tô aqui pra mostrar um pouquinho aqui, ó, do meu Voyageão Voyage Aqui, ó Por lanterna personalizada Tem aí no meu canal Beleza? Lanterna personalizada Rodas 17 É a Trackfield 17 Pneu 205 40 Beleza? Ainda tá na suspensão original do carro, né? Pretendo Mudar a suspensão Colocar uma suspensão a rosca Ou de repente uma área Então é isso aí, ó Se você pretende ter uma Umas rodas Trackfield Não sei, o Voyage ou até Gol mesmo, né? É assim, ó Na hora que der uma baixada aqui também Pra ficar mais top, hein? Eu não sei se eu vou continuar com essas rodas, né? Você viu uma proposta de trocar essas rodas pelas rodas do Golf GTI Aí eu tô analisando É uma roda que eu sempre tive vontade de ter Então é bem capaz que eu troque, né? Então aí quando eu for baixar ele já vai estar nas outras rodas E aí eu vou trazer outro vídeo aqui, beleza? Então é isso aí, galera Esse aqui é o meu Voyageão, né? Ele também tem As maçanetas ali, ó Umas capinhas, né? Cromada que eu coloquei Era toda preta E tem tudo aí no canal, beleza? Se você quiser ver alguma coisa Desse Voyage aqui Só pesquisar aí no canal E você vai encontrar Beleza? Então é isso aí, galera Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida E Deus abençoe todo mundo aí Tamo junto